Salve, salve galerinha! Boa noite pessoal do Brasil aqui, já é boa noite, já é 8 e 10 da noite como temos 5 horas a mais aqui no Brasil, horário a mais, aqui hoje é dia, deixa eu achar aqui meu carro lendário tá aqui, hoje é dia 12, aí no Brasil é dia dos namorados, aqui na Suíça não, aqui em fevereiro se não tiver enganado que é Valentim 10, que é dia dos namorados, então não tem nada a ver aqui, hoje não é dia de nada aqui, é dia normal tá calor hoje, nublado, tô aqui no meu boteco, no meu barzinho aqui em casa, vamos jantar, tomar um vinho rosé do sul da França esse vinho aqui que eu recomendo, é muito bom, olha a roia dele, é de vidro, olha, coisa espetacular, muito bonita eu considero um vinho, chique bacanizado, e pra janta, pratinho trivial, uma lagosta, com uma batatinha sauteia ali, uma saladinha, um molho tártaro caseirinho e olha lá, chique bacanizado né, vamos, rapaz essa lagosta aqui, tá me olhando com uma cara hein, tá bonito demais hein, tá bonito hein bora lá, temperar a saladinha aqui ó, um molhinho italiano, chique, vou baixar aqui mais, senão vocês não vão ouvir o meu pratinho aqui ó pra quem não sabe, pra quem me acompanha antigo aí, sabe que eu sempre gostei de filmar comida né sempre tive, fazia foto de comida, filmava comida, olha o tamanho da lagosta aqui, tá bonito hein ó, chique bacanizado, decorei o prato, sempre gostei de decorar prato, fazer essas coisas aí, muito bonito, legal, eu gosto é um hobby meu, fazer isso, então, desejo pra vocês aí, boa noite, aqui, eu não fiz ao vivo esse vídeo aqui porque é muita pergunta, o pessoal fica muito doido aí, fica doido aí, daí não resolvi fazer assim, gravado aí eu posto aí pra vocês, beleza, boa noite galera, vamos comer então, um abraço, tudo de bom, chique bacanizado, fui